e aí pessoal beleza vamos jogar o último mapa eu vou falar que tá bem difícil já é a terceira vez que eu tô tentando pois o começo assim é bem é bem difícil né e tem umas aranhas forte para caramba que meu da licença O mal é perto do meu destino. É agora para nós destruir esse repugnante, repulso, vermelho, vitória ou derrota, vida ou morte. Hoje é a final batalha entre o bom e o mal. Vê-lo, segui-me! Uh, olhe, podemos, por favor, revisitarmos isso? Eu quero dizer, você destruiu algumas das nossas vilares e locais. Você destruiu minha casa, porque não pudemos dar mais comida para o armeio. O que? Você me perguntou? Eu sou o paladão do bom! Mãe, traita! Mãe para todos os que estão no meu caminho! Bom! Tremendo! Parece que Thanos não tem todas as marcas mais. Under as circunstâncias, não é todo o malo, após todo o malo, tinha chegado às ruínas do que era o Storm Breeze. Hã! Eu não preciso de sujeitos com vontade livre. Eu posso apoiar um monte de heróis mortos de volta de Valhalla. De novo? Hum. De alguma forma, parece que Thanos' magia agora era muito weaker do que antes. Hã! 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 Bom, vamos lá! Deixa eu fazer aqui Os upgrades necessários Vou comprar Esse Cobrinha Um upgrade da Thalia Acho que eu vou colocar duas de tropa Então Tem o aranha aqui E outras aranhas aqui Então vai por cima por enquanto Tá Acabei morrendo Já é a terceira vez que eu estou fazendo esse mapa Sem tentar usar cheat E não está fácil Porque de início é muito fraco E como é que pode Aranha do cenário ser tão forte Assim meu caramba Fiquei revoltado isso aí E aí E aí E aí E aí Portal E aí deixa eu comprar aqui as tropas, duas cobrinhas, vou comprar mais um de tropa, cadê? Tropa, tropa, tropa. Vamos atacar logo aqui embaixo. Como assim? Minas paredes de fogo vão virar tudo evil em escove. Paredes de fogo, hum? Paredes de fogo. Deixe-me pensar, eu só fiz algo assim. Gelo. As aranhas aqui de cima é de boa por enquanto. Mais um de tropa. Vou fechar aqui. Eu vou comprar mais um ogro. Vou fazer mais um upgrade de tropa. Vamos avançar, cara. Não posso perder tempo. Aí vem a Talia. Talia, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Aê! Ah, meu. Sério? Urcus! Pus! Gelo! O que você tem que fazer? Eu só preciso de evilness point. Que por que você tem que ter? Que por que você tem que fazer? Vamos atacar. Natalia, vem pra cá, vem pra cá. Solta gelo. Aê! Beleza. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Minha de ouro, mina de ouro. Vou fechar aqui. Vou ampliar. Minha de ouro. Vou subir aqui. Andade, andade. Andade tem aqui. Beleza. Comida, comida, comida. Horda. Horda. Esse aqui, demon. Esse aqui, aumentar o... Esse aqui. Vou fazer mais um fazedor de caixa. Vamos subir aqui. Ah, sério? Não posso permitir isso. Eu vou ter que destruir aquele maldito. Vou ter que destruir aquele maldito. Vou ter que destruir essa base. Nossa, mas... Fortificação muito forte. Maldição. Uma das suas islas de maldito e o inimigo. Baço. Não posso restar de cabeça... Não posso subir a cabeça. Onde está ficando? Onde está ficando? Eu... 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 Você... Eu... Estou... Eu... Você... Eu... 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 Ae! Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mais tropas, mais tropas. Mais um desse. O que mais que eu ia fazer? Preciso fazer... Esse aqui? Preciso fazer... Ah! Livro! Outro livro. Mais um de peão. Apreciso fazer... Livro! 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 Mais um de peão! Ahaha! Aqui em cima da... Aux! 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 Nossa! Se começar a vim ataque do Thanos aí... Nossa, 3 minutos vai começar a vim ataque. Se ele conquistar de novo aquele... Iviones, aí já era Vou fazer Dar a volta Ela vai fechar aqui Fecha, caramba Biblioteca, 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 biblioteca Biblioteca, cadê? Biblioteca Biblioteca, vou fazer aqui Bem grande Mais tropas Mais Minions Olha o inimigo chegando Inimigo chegando Nossa, meu Hum Quanto isso, vou fazer a biblioteca, biblioteca Biblioteca Só me deixa desenvolver um pouquinho, vai Me dá um time aí, pô Vou fazer aqui Vou fazer aqui o extrator de mana Três segundos Três segundos Ah Onde está? Onde está? Onde está? Oh Oh Olha, eles vieram justo em cima do Das aranhas Que beleza Então vou destruir eles aqui Primeiro Se matem Que maravilha Isso é música para os meus ouvidos Começou Que beleza Oh Não sei onde estou portado aqui E aí Vai Os caras morreram pelas aranhas Beleza Ah Aí Cadê? 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 Tá, deixa eu fazer upgrade, 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 upgrade de cura, cadê? Ah, eu tô sem Inveniscoint Ah Vou fazer isso aqui, prisão Eu vou upar o... isso aqui Nossa, sério? Preciso tudo isso? Ah Nossa, mais um Vamos destruir esses malditos Hum Vamos Vamos A Frost Nova Ah, espere um minuto, quase pronto. Precisa um pouco mais de tempo para encarar. Ah, não, velho. Puta que... Bah. Ah, não, velho. Puta que... Beleza. Não tem aranha, então eu vou... Vou aqui primeiro. Vamos destruir essa casinha. Aê. Aí vamos aqui. Destruir esses malditos. Soltar o Frost. Aê. Aê. Pronto, agora vamos fazer aqui o negócio. Mano. Não tá fácil aqui. Vamos fechar aqui. Fecha aqui. Aí vamos dar uma volta aqui embaixo. Vamos, vamos, vamos. Vamos que dá. Vamos que dá, vamos que dá. Só não invade meu... Evening Spawn. Aí ferrou mesmo. Aí Super Ultra Mega Blaster ferrou. Ah. Precisa achar um ponto. Um ponto de equilíbrio Vamos fechar aqui Vou fechar aqui Tá tudo aberto Ó, acho que eu vou fazer a entrada por aqui Vou fazer a entrada por aqui Acho que a entrada por aqui é bem melhor Então vou fazer aqui Mais um Magia, 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 magia Ah, não posso usar mais Ah, não posso Qual que é a melhor Forma Tem três entradas Vou fazer eles virem pra cá Tá Então vamos abrir aqui Vou fazer o seguinte Essa vai ser a entrada Vou fazer aqui Mais uma Aqui Aí daqui eu vou fazer Área de Sala de guerra Um pouco maior Um pouco maior Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, esse aqui Crypto eu preciso fazer Ah, eu preciso fazer esse aqui também Ah, tanta coisa pra fazer Ah, mais tropas Não Mais fazedor de caixa Fazedor de caixa Fazedor de caixa Vou ter que fazer cerveja Como assim? Ah, tá vindo de inimigo Só vou esperar uns 15 segundos Aí eu solto em cima E eu solto o Ice Frost Frost Aê Só vou esperar mais 12 segundos 8 segundos 5 4 Aí eu vou soltar o Frost 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 O que não tá atacando Seus Eu acho que eu vou ter que fazer cerveja Ah, curubus Acho que dá Cerveja Fazer cerveja 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 Maldição, meu Sala de guerra Sala de guerra Sala de guerra Os tamborim 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 Tinker 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 Vou fazer aqui embaixo 2, 3, 4 Aqui embaixo 2, 3, 4 Fazedor de caixa Fazedor de caixa aqui Outro Fazedor de caixa Interligado Interligado por aqui Interligado por aqui Biblioteca eu já fiz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cerveja Maldição 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 Já fechei 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 Aprende fecha aqui Oh meu Fecha aqui Tá fechado aqui Então pra onde eu faço pra eles verem Eu vou fechar aqui também Vou fechar aqui E vou fechar Aqui Olha, eu pego esses dois Vou fazer eles virem pra cá Ah, bó Ah, bó Ah, frost Vou comprar mais tropas Mais tropas Tinker, tinker Tinker, tinker, tinker Tem que eu vou fazer aqui Armadilha Ah, tô sem dinheiro Ah Fechou? Não, não fechou Por que não fechou? Ah Por que abrir só um portal Virem pra Valhalla Opa, opa, opa Vai, vai Vou fazer o upgrade desse aqui Oh, vem pra cá Tem mais um portal? Oh, tem aqui Aê Agora vamos pra cá Aê 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 O que é isso? O que é isso? Isso vai agirar os heróis da Valhalla para o tempo. A armadilha Tinker, tinker Tinker aqui Ah, tô sem dinheiro Ah Eu fiz tinker aqui? Não, o tinker não é aqui Aqui eu vou tirar Qual será que eu faço tinker? Eu faço mais um tinker aqui Três tinker E aqui eu faço o fazedor de caixa Hum Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ah Oh, oh, oh Dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ah Sério Por que não fechou a maldição? Beleza Tá, vamos fazer aqui as Cadê, 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 cadê Porta, porta, porta Vamos colocar as Vamos colocar as Ah, tô sem caixa Corpus Tinker, tinker Fazedor de caixa Fazedor de caixa Pelo menos não tá atacando a minha ilha Graças Ah, tem que fazer isso aqui Tem que aumentar aqui Ah Tô sem dinheiro Ué, por que eles estão Exitantes Venha Venha E frost Cara, esse frost é muito apelo Eu não vou farmar isso aqui Fechou? Ah, valeu Ah, valeu Valeu Valeu, valeu, valeu Agora deixa o farmar aqui Cadê Vou colocar a sala do tesouro aqui Outra sala do tesouro aqui Eu tenho que fazer sala do domani Sala do domani Sala do domani Ah Sala do dinheiro Zumbi, zumbi Sala da prisão Prisão já fiz Vou comprar o lit Não é pra minerar aqui Porra Cadê a sala do domani Eu fiz sala do domani Eu ia fazer sala do domani Sala do domani Aham Tô sem dinheiro Oh, é verdade Vocês filhos de Rohan Eu quero dizer Vocês filhos de fé juntos Nós vamos voltar o mal Para o bom Vamos lá 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 Não vou minerar aqui não. Os inimigos entraram no dungeon. Dinheiro, 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 dinheiro. Depois eu vou tampar tudo isso aqui. Vou fazer os caras darem uma volta. De nada. Inscreva-se. De nada. Vamos lá. Cadê a sala do tesouro? Vamos lá, vamos lá. Cata, 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 cata. Vou pegar isso, você morro! Sala do mana, sala do mana. Pronto. Ah, esse aqui e esse aqui. Vou fazer... Cadê? Crusher! Oh, graças! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Cadê, 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 cadê? Esse aqui. Tinker, tinker. Ah, tô sem caixa. Mano, aqui é muito dinâmico. Tô sem dinheiro! Ah, será que tem que fazer mais frango? Hum! Dinheiro, dinheiro. Natu aqui eu sou que tem que fazer mais frango. Tipo tem que ir embaixo, Iris! 秀 é feito, são e não temos a zijn. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, avi магiça. Estou tripe Leon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou fazer o seguinte Existem inimigos no seu domínio Já está vindo bastante aqui, vou comprar magia, rewatch tenta, tenta, não, cadê? Magic Shield. Magic Shield. Nossa, se não fosse, eu estava ferrado naquela hora. De novo, 55 segundos, então vamos atacar logo. Vai aqui e solta o Frost. Ae, beleza. Então venha para cá, todo mundo. Vamos, 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 vamos. Mais um. Mais um, não dá. Cerveja. Vou aumentar o frango. Vou aumentar o de caixa. E o de cerveja, também. Esse aqui também. Ah, estou... Só mais um, só um. Deu. Deu. Por que você não ataca a maldição? Cadê? Ah. Tocada!!! Acho que vou ter que fazer mais sala dos caras dormirem. Cadê, 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 cadê? Horda. Ah, estou sem ouro! Preço de ouro. Oh maldição, não é pra farmar aqui, pô. Vamos lá. 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 O que é isso? Hay. caixa 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 cadê ouro ouro vou pegar esse aqui more gold comprar aranha maldição frost comprar mais um vim fazer a droga aqui ó maldição você também seus preguiçosos é que não nada funciona aqui automático né fazedor de caixa mais um fazedor de caixa mais um fazedor de caixa mas não fiz a prisão 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 acho que vou fazer aqui vai ser uma prisão enorme porra ou eu faço aqui acho que vou fazer aqui vai ser bem grande quanto isso vou pegando a grana e vou jogando aqui e é e aí e aí e aí o mano 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 cadê mana onde eu fiz semana templo de mana é aqui acho que eu vou dar uma ampliada aqui e colocar aqui e colocar aqueles cadê geradores de mana cadê geradores de mana esses eu vou upar o gerador de mana cadê mana 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Oh, oh. Mano, 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 mano. Por favor, a história se endere com o bom ganho, e assim também esta. Sala da grana Vai, caracas Meu, faz o negócio Porta, porta, porta Cadê a porta? Porta Porta, vou fechar aqui Já fiz aqui Vou fechar aqui Aqui Vou ter que fazer um up também Vou fechar aqui Aqui Ah, caracas Tô sem caixa Ah Ah, meu Tô sem dinheiro O que é o up daqui? Opa Esse aqui Arena Arena Ah 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 Já deu quase uma hora, mas pelo menos já está estável aqui o negócio. Vou fazer uma arena, a arena não pode ficar muito longe, então a arena acho que vou fazer aqui para os caras praticarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tô sem dinheiro de novo. Hum, deve ter mais um gerador aqui. Mais uma mina de ouro. Arena. Sinistro, lad. Laboratório sinistro. Estou sem money. Não, não. Não, não. 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 Eu tenho que melhorar o frango. Fazer de caixa vou colocar aqui mais um. E aqui também. Daqui a um minuto vai ter ataque. Oh, agora já tá vindo mais caras aqui. E aí? Se prepara para o ataque. Achei! Por que abrir apenas um portal para Valhalla? Quando eu poderia criar várias vezes? Não! 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 Cadê? Nossa! Já torri grana! Não! Não! Ah! Que mais! Eu vou comprar esse Dr.Chamber! Ah! É um desse aqui! Eu vou comprar aqui um Crusher! Ah! Dru! Vocês filhos de roa! Eu quero dizer que vocês filhos de fé! Comentemente! Nós vamos levar o terrível! Para o bom! Olha! Toda! Eu vou fazer! Esses milhares! Eu vou fazer! E eu vou buscar! Você vai criar um Dr.Chamber! A metadeira! Agora eu posso colocar um Dr.Chamber! O Dr.Chamber! É um Dr.Chamber! Eu vou fazer! Nossa, eu preciso de 1000 de ouro. Nossa, 1500. Vou fazer aqui. Eu fiquei de fazer a cripta, né? Eu vou fazer a cripta. O orque. Meu, parece que fica brincando aí. Vai trabalhar. Vou fazer aqui o gerador de... Ah, não dá. Ah, não dá. Ah, não dá. Eu acho que eu vou sair para atacar, meu. Eu acho que eu vou sair para atacar. 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 Esse teleporto mate seria bom. Quer saber de uma coisa? Eu vou aumentar aqui. E aqui eu vou sumir. Eu vou sair para atacar. Eu vou sair para atacar. Eu vou sair para atacar. Vamos fechar aqui. Mais frango. Será que a eficiência cai? A eficiência é muito ampla. 20%. Será que eu fiz muito grande? Ae. 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 Tem algum upgrade aqui, Magic Tool, ah, mais 2 adicional, legal. Improved Resort, 2. Já vou atacar, gente, já vou atacar. Oh, já acabou, ouro. Mano. Ah, vou fazer o teleporte dos Minions. Acho que isso vai melhorar alguma coisa, vai precisar de 300. Preciso fazer frango. Vou fazer frango. Ah, não, 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 não. Frango. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não. Enemies have entered the dungeon. Ah. Ah. Eu tenho que fazer o Tinker, fazedor de caixas, de armadilhas rosas, cadê? Tinker, fazedor de armadilhas. Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou dar uma tapada aqui. Vou fazer aqui. Não há muito tempo e os portais vão abrir. Certo, se prepara. Oil todas as tapas de novo e põe o pão rosto. O pão rosto de fogo! Não tem nada. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Por que abrir apenas um portal para Valhalla? Quando eu poderia criar vários em uma vez. Destrua. Beleza. Agora. Beleza. Cadê? Onde? Não tem. Destruí. Vou fazer o tíker, fazer 2 caixas. Almar de ele às vezes. E não é tíker. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. O que eu posso melhorar na prisão? Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Os heróis estão liberando os prisioneiros do seu dungeon. Talia! Você é um traitor! Eu vou te abencar a sua alma e te abencar ao fogo de purificação! 60% de eficiência tá eu vou ter que dar uma fechada aqui os inimigos entraram no dungeon Agora vamos lá Vamos pegar heróis Acho que eu vou com Ogro? Ogro acho que seria interessante Oh, continua fazendo Oh você Continua fazendo Deixa eu fazer aqui Esse era um pouco mais caro Mas, belezinha Não sei pra que serve, mas Vamos lá Aí tem que fazer cripta, né? Cripta pra poder Ressuscitar Cripta, acho que vou fazer aqui Arena, ah, eu não fiz Eu não fiz aqui Eu não fiz aqui Murió Eficiência, 60% Porque deixei ele aberto Porque deixei ele aberto Então vou fazer aqui E fazer assim Ampliar aqui Aqui pela lateral Aqui pela lateral Ou você Vem fazer aqui negócio Acho que enrolei Acho que enrolei Que ela vai fazer aqui Não pode entrar na minha palavra Então vou fazer aqui E não existe Então vou fazer aqui Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valhalla. Tchau, tchau. 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 Deixa eu fazer isso aqui de fogo. Tchau, tchau. 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 Oh, oh, oh Barrio Curucos Nossa, meu Recuar, recuar, recuar Como assim? Sério? Mano, que raio de... Oh, meu, eu fiquei quase duas horas Tipo... Fortificando minhas tropas e eu não consigo Matar? Meu, que isso, meu Você vem cá Crypta, crypta Cadê? Crypta, crypta, eu não fiz, né? Crypta É isso aqui Existem inimigos no seu dungeon Meu, tá de brinques, meu. Meu, tá muito difícil. Meu, tá de brinques. 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 Meu, o que é que faz o negócio? Meu, tá de brinques. Meu, tá de brinques. Meu, tá de brinques. Meu, tá de brinques. Acho que é ela que faz. Vamos. Isso. Meu, tá de brinques. Fiz besteira. Vou apagar fogo, vou destruir isso aqui. Eu vou por cima. Fiz besteira. Você quer ir lixir? Então fala uma pra mim. Então fala uma pra mim. Aê. Tem uns três titas. Você vem atacar. E vai ressuscitar mais aqui. Vai. Tem uns inimigos no seu dungeon. Tem inimigos no seu dungeon. Ah tá? Eu vou fazer aqui o upgrade de. Automatic trap. Mudem. WownUIyo. Vamos mudar. Por favor, ameaça ir. Imaça ir lá. E isso, ressuscita. Cripta, cripta. Tem algum upgrade aqui? Não. Preciso de quatro Magic Box. Cadê um vampiro, hein? Não há muito tempo e os portais abrirem. Certo, se prepara. Oio todas as caixas. E coloque o pão roxo. O pão de flores. Você vai correr aqui Vai malhar Você vem pra cá e vem ressuscitar Esse aqui Mais 5 segundos pra vir o ataque de portal Cadê, 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 cadê Ataca, aqui Onde você vai Cara, eu não posso vacilar Os ataques estão mais fortes Vamos destruir esse portal aqui Hum É que para de vacilar, meu Onde você vai O Vídeo foi fechado todos os portais no inferno. Isso iria deixar os heróis de Valhalla por seu tempo. Excelente! Há inimigos no seu dungeon. É isso aí. Cadê, 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 cadê. Cadê a bruxa? Ah, eu vou fazer o negócio. Cadê? 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 Cadê que eu vou fazer outro Relation. É isso porque eu não fiz. Câmera de deslachamento Eu piso aqui, de reis do pio Ah, não piso Relaxation chandel Cadê a maldita bruxa? Isso, você vem cá. Vem aqui curar. Você, ogro, vem fazer a armadilha. Cadê o outro? Cadê? 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 Cadê o outro? Cadê? Cadê? O que é isso? 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 O que é? 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 Eu vou ter evenis points Barreira Os inimigos estão entrando no domingo O inimigo é inestável Vem, 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 vem pra cá. Tem uma base aqui em cima. Maldito, maldição. Vamos... Healing, healing. Tá, vamos voltar pra cá. Eu vou atar por cima, maldição. Oh, tá pra baixo, vai. Eu falei que ia fazer biblioteca, né? Biblioteca. Biblioteca. É o que eu não consegui fazer. E aqui, eu vou ter que fazer mais um compresso. Deu. Oh, já tá, já tá punk aqui. Deixa eu aumentar um de cada aqui. Você venha pra cá. Vai farmar. Tem alguém morto? Não tem. Cadê? Cadê? Você vem fazer aqui as armadilhas. Crusher. Torpit. tá, tá,wechsel. E tá, deixa normal. É só isso. Então, vamos lá. E o resto vem pra cá. Eu vou atacar aqui por baixo. Aquela hora que tinha canhão, né? Aqui acho que não tem. Ô, Talia, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, vocês cobrados. Sejam os livres e morrem pela deus. Sim, sobre isso, talvez nós só podíamos surreender ou algo. O que? Aê. Aê. Oh, eles ficaram do meu lado Cadê, cadê, cadê Venha, venha Barreira E meteoro E flecha Os animais já entraram no dungeon Barreira Ataca aqui, pô Acho que se ataca aqui os canhões E eles ficam desativados Ae Fica Fica nada Curucus Eu vou destruir Ae Ae Esses canhões são muito apelão Um Ae Ae Garguras Venha Farmar Manas Você vem a farmar aqui também Você venha Fazer aqui Ae 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 Vou fazer esse aqui Vou colocar esses upgrades também Esse aqui Da cobrinha Já fiz Eu vou melhorar a Thalia Eu sou mais forte O que mais que eu faço Vou fazer mais um Ogro Por que abrir apenas um portal para Valhalla? Quando eu poderia criar vários Em uma vez Onde? 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 Ohoho! Aqui! Ahem Destrói aqui Onde? 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 Não tem mais um portal? Cadê? Ogro Vem fazer mais armadilha Já morreram? Que maravilha Você vem farmar Manas Cadê? Cadê vampiro? Vampiro, vampiro Bruxa Vem Enfim Os inimigos Vem menos porque eu destruí uma boa parte das bases inimigas. Nossa, já morreram! Crusher! Nossa! Morreu! Beleza, vamos pegar todo mundo, o Ogro mais fraco eu vou deixar aqui e o resto para Atacar! Eu vou destruir essa terra! Eu vim salvar vocês! Vim em nada! Barreira! Mas está mais três escudos, escudo de mana. Beleza! Ah! Como é que faz para descer até aqui? Vai ter uma base aqui ferrado, meu! Como é que faz para descer aqui embaixo? Olha! Tem um caminho aqui! Nossa! Aqui tem umas torres aqui sacanas! Será que dá para dar uma volta aqui? Oi! Não tem um caminho aqui? Um atalho? Não sei! Como é que faz para chegar aqui embaixo? Nossa! Da última vez que eu vim para cá eu me ferrei! Quero destruir aqui! Quero destruir aqui! E se der qualquer coisa errada, eu volto o save! Venha para cá! Venha para cá! Venha para cá! Venha para cá! Ignora o cara! Venha para cá! Venha para cá! Foge dele! Foge dele! Foge dele! Foge dele! Foge dele! Oh ho 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 ho! Ah! Tinha aqui! Os inimigos desculpem como alguns dos heróis rebeldeiros de Thanos foram cobrados. Talvez este seria um bom lugar para cobrir alguns malos marcados depois. O malo nunca vai triunfar aqui! A deusa está ao meu lado! Que desculpa! Vinha, 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 Talia, vinha! Há inimigos no seu domingo! Tá! Hum! Ah! Tá de brinque! Sério! Eu vim aqui à toa! Eu queria atacar por trás! Ah! Espera um pouco! Espera um pouco! Será que dá para atacar? Ataca! Ae! Que beleza! Hehehe! Que beleza! Isso não pode ser! Eu só uso uma outra pão de fogo para encercar esses traitos! Hehehe! Cadê minhas tropas? Venham! Talia, vem, vem. Talia, vem, 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 vem. Cadê a Talia? Oh, 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 oh. Vem, 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 vem. Vai! Aê! Como assim? Não! Não, 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 não. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, fica. Não, vem, não. Caramba. Não, você. Venha. Cadê a Talia? Talia, 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 Talia. Venha pra cá. Vai! Você vem pra cá. Vem pra cá, vocês. Vem pra cá, vocês. Davi de inimigo, vamos destruir. Eu não sei se isso era a maneira correta. Mas o importante é o que eu consegui. Venha, ataca! Tem alguém morto? Tem alguém morto? Venha, vem, vamos destruir. Vem, vamos destruir. Vem farmar. Mana. Eu vou comprar... Quem eu vou comprar? Eu vou comprar mais um gárgula. Você vem fazer as caixas mágicas Tem alguém pra curar? Oh, não tem Você gárgola, vem cá Vem farmar Alguém tá, tá sendo chicoteado aqui, cadê? Era por aqui Hehehe Há inimigos no seu dungeon Nossa, quase três horas de gameplay Mano, mas já tá acabando Acho que mais uns 15, 20 minutos a gente termina Tá sem cerveja Deixa eu fazer um upgrade aqui de cerveja Healing beer Olha os corrompidos aqui É, agora já temos mana 3, 6, 7 Nossa, olha o quanto tira As flechas de fogo Nossa, olha Nossa Não chegou nem perto Só vou esperar esse último ataque E a gente vai avançar novamente Olha esses corrompidos Os heróis corrompidos É É Payday Não há muito tempo e os portais vão abrir Certo Já fizemos quase todos os upgrades aqui Acho que não tem mais o que fazer Matraining Ah, vamos fazer esse aqui Esse aqui Cerveja Esse aqui Vai, por que não faz? Eu quero fazer Ah, vamos melhorar Tá ali Ah Tá ali Tá ali Mais um último upgrade aqui da Thalia e ela está 100% e o resto já morreu aqui. Thalia! Você traidor! Eu vou curtir a sua alma e te abençoar às flames purificadas! Morreu! Tem que fazer cerveja, não tem jeito. Eu destruí quase 80%. Ainda tem os caras vindo. Increível! Eu vou curtir a sua alma e vou curtir a sua alma e vou curtir a sua alma. Eu vou curtir a sua alma e vou curtir a sua alma e vou curtir a sua alma. Onde está! Fá! Morreu! Cerveja. Cadê? Mais um. Eu vou fazer isso normal mesmo. Aí depois disso eu vou pegar tudo, mano. Caramba, eu estou tão forte assim. Aí um ogro vai ficar fazendo armadilha. E o resto vai para o portal. Agora eu vou atacar eles por trás, maldição. Eu vou atacar eles. Eu vou atacar eles. Vem. Yeah. Ah! Escudo de mana! Destrói! Como faz pra chegar até eles aqui? Vai morrer! Vai morrer! Último reduto deles! Vai morrer! Yeah! Escudo de mana! Meteoro! Matamos todo mundo! Agora só falta matar o chefão, o big boss! Deixa eu voltar aqui no portal Já acabou gente! Agora é só matar o... O que que é isso? Mas eu já salvei aqui! Não vai ter mais ataque! Não vai ter mais ataque! Cadê o gárgula aqui? Vai farmar! Uhu! Tem portal aqui! Porque eu não sabia! O evil victorioso tinha escravado todos os portais abertos! Esplendido trabalho! Eu só vou dar uma pequena farmada de mana e eu já vou atacar! Já deu... 3 horas de gameplay! Cadê a bruxa? E você vai estar aqui! Tem alguém morto! Tem alguém morto! Tem alguém morto! Tem alguém morto! Vamos lá. Bom, já deu. Agora eu vou com todo mundo pra baixo. E vamos matar o Tannins. Vamos lá. 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 Você ouviu? A deus está comigo! Não, 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 não! Venham todos! Venha Thalia, venha, venha! Ae! Vai morrer! Morreu! Conseguimos! Depois de 3 horas de gameplay! Ahem, posso dizer algo também? Se não há nada que eu posso fazer para evitarla... Isso foi incrível! Temos que mostramos a Thanos, Usu! A vitória! Bem, bem, suficiente para romper a 4ª wall. Não há muito restante disso, enfim. Vamos ao vídeo final! Vamos! Talia tinha feito isso! Ela tinha finalmente derrotado a Thanos de uma vez por todas em uma batalha épica. Espero que vocês gostem dessa game. Deixe seu like, comentem e compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Bem, teoreticamente sua filha sua filha, claro. Mas ela parece estar mais interessada em derrotar seu corpo. E... Ah, acho que é tudo que precisamos saber. E o que você conheceu? O mal foi triunfo. Os regras foram reduzidos para ashas, E os dois-fogos foram escutados para as vozes. Que, ou, mortos. Talia fez um trabalho extremamente efetivo de destruição Na sua jornada pela terra. O mal é sereno, E o mal é que se sentou contente em sua trono. E pediu um pequeno sinal para lhe dar um brilhinho de um minuto. e talvez uma das pequenas pequenas unicornos-on-a-stick coisas. A Dieta poderia esperar até amanhã, porque hoje foi para celebrar. Todos os criaturas estavam felizes sobre a vitória e começaram a dançar. Primeiro, os pequenos snotes, depois os demônios e os mortos. Finalmente, mesmo o Ogre jogou, e... Espera, os Ogres jogaram? Não! Mas, exuberante as coisas aqui, a atmosfera na Sagrada Mãe foi desprezada. Não só tinha perdido a senhora Thanos, mas um todo o continente tinha caído nas costas do mal, também. Ela não podia simplesmente se sentar e assistir isso ainda mais. Outro